Orientar os pedestres sobre a importância do uso da faixa e chamar a atenção do motorista para um trânsito mais responsável. Esta foi a ideia de uma campanha realizada hoje aqui em Brasília e que, segundo o DETRAN, seguirá para outros estados. A iniciativa foi do Ministério das Cidades e faz parte da Semana de Segurança Viária Global, instituída pela ONU. Tem gente importante por aqui. As trombetas anunciam. De manto, coroa, excetro, os soberanos vêm chegando aos poucos. Hoje quem que é a majestade? Hoje sou eu, o pedestre. O humor ajuda a tratar de um tema sério. No Brasil, quase 10 mil pedestres morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. Orientar os pedestres sobre a importância do uso da faixa, chamar a atenção de motoristas para um trânsito mais responsável. Essa campanha acontece aqui no centro de Brasília, uma das cidades que mais respeita a faixa de pedestre. As pessoas não podem perder esse costume de atravessar na faixa, de respeitar os carros e também os pedestres, porque só assim temos segurança. E é uma forma bacana de estar ajudando a pessoa a se conscientizar mesmo e ter a noção de que a vida é muito importante e frágil também. A reação da população e de motoristas à ação vai gerar um vídeo que será divulgado nas redes sociais. A iniciativa faz parte da segunda semana de segurança viária global, criada pela Organização das Nações Unidas, e que termina na próxima segunda-feira, dia 13. O objetivo principal é chamar a atenção de todos os usuários do trânsito para a segurança do pedestre. O motorista é emprestar atenção no pedestre, cuidar dele como sendo mais frágil no trânsito, e o pedestre também é chamar a atenção para que ele tenha e faça uma travessia com segurança. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, ações como esta também vão ser realizadas em outros estados do país. O respeito ao pedestre está garantido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e as faixas devem ser capazes de receber a todos. Para os motoristas, a campanha ajuda a conscientizar. O que a senhora acha disso? É uma medida importante? Ah, eu acho que é importante, né? Evita causar acidente para as pessoas. O trânsito é mais responsável. O principal é o motorista respeitar o pedestre, porque o próprio Código de Trânsito diz que os maiores são responsáveis pelos menores e todos pelo pedestre.